Olha, tem uma pedra boa aqui, Deus subiu, ó. Esse aqui é aquele novo portátil, a gente leva o que a gente quer, e ainda faz comida, porque o caldeiro é um bom. Gente, por favor, não soltem balão, galera. Numa boa, entendeu? Tem muita gente, eu moro aqui no interior, moro aqui pertinho, aqui da Globo, o que eu vejo de queimada, cara. Sabe, uma brincadeira de mau gosto. Tem pessoas que foram pra montar um barraquinho, uma casinha, seja lá o que for, sabe? O seu sonho aí destruído por uma brincadeira boba. Já foi, cara, já foi a época de você ficar vendo o balão subindo e curtindo essa bobeira, entendeu? Vamos passar isso. Estamos prontos, queridos, para a conta. Desistir na última hora, porque recebe o... Ih, eu sinto uma coisa tão boa nas minhas costas agora. Olha que meias maravilhosas, tá vendo? É tudo, tudo vai ser contornado, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, cada vez mais, há de sair. Olha a maçã do amor! Tem barraquinhas de tudo? Pode ir, ela sabe? Eu adoro ela, gente. O negócio que a caramba faz cada maçã era boa demais, viu? Parabéns, viu? Olha, ó, demais, gente. Te fico aqui. Boníssima companhia. Valeu. É linda, obrigada. Vamos de bom, deixou o arraial do caldeirão na sua casa. Estamos aqui na Rede Globo. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste caldeirão. Eu tenho uma dica para você, que é o seguinte... Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. Eu tô até com medo de pegar no microfone aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer a tua vinda aqui. Então, faz essa brincadeira toda, essa festa toda aqui. Salva de palmas para o Tom. Obrigado, hein, gordo? Milho. Fica diferente. Você não sabia que não tinha tudo isso. É, ele não sabia que ia ser feito tudo isso. Não, foi muito agradável. Acho que o seu programa é um programa que veio para ficar na televisão brasileira. Amigos nesse meio televisivo. Graças a Deus, quem tem amigos tem tudo na vida. Tá bom? A gente tá aqui, fica devendo uma visita lá no Megaton. Tá bom? A hora que você quiser, Tom. Se tu fala, eu saio daqui. E a Xuxa também já se comprometeu que vai fazer uma parada lá comigo de personagens. Com os meus personagens. Vai ser um negócio maravilhoso. Alvira. Tá bom? Alvira. Obrigado. Foi bom estar do lado do Léo aqui mais uma vez também. Que é um amigo. Tomamos todas aqui nessa brincadeira. Eu estou aqui participando do Caldeirão do Léo. E como, né? Dá uma olhada no que o cara vai sair sujo desse programa. Beleza, beleza. E você, Loura? Eu não tenho nem palavras pra falar. Eu tô de cargada. Depois a gente fala. Porque ninguém vai falar de mel que eu sou o Febalama. Muito obrigado. Conte comigo a vida inteira porque você precisar. E você é minha amiga do peito mesmo e do coração. E a pequena também. Não é só meu amigo, mas o Lu também é amiguinho da Ságio. Minha coisinha que tá lá. Depois fica brincando. Depois a gente fala. E eu queria mandar um beijo especial pra todo o seu público que tem demonstrado tanto carinho por mim. Muito obrigada a todos vocês. Obrigadão também pela audiência, viu? Obrigadão mesmo. Porque o Lu é um cara que batalha há muito tempo. Conheço ele desde o começo lá em São Paulo, fazendo rádio. Né? Batalhando de montão. Então se ele tá onde é que ele tá, é porque ele merece mesmo. E o carinho de vocês é um troféu pra ele. Por isso, brigadão, viu, galera? Brigadão de verdade. Espero que vocês tenham se divertido com a gente. E um dia a gente se encontra de novo aqui no Caldeirão. Boa coisa boa. A todos os presentes, muito obrigado. Sem vocês, este programa seria muito chato. A você em casa, obrigado pela audiência, como a Xuxa já falou. Brigadão. Sábado que vem a gente tem mais um encontro, no mesmo horário, no mesmo local. E Léo? Ê? Xuxa, obrigado, Xuxa. Não é um gaiate. Eu me lembro que eu só fiquei assim uma vez que eu comi uma manga estragada. Desse jeito? Foi isso. Fiquei assim. Tô todo... Mamãe me salvou dentro da privada. Eu tava nesse estado aqui, ó. Boa, Lemirio. Obrigado, Legue, Wellington, Andrezinho. A todos os presentes. A banda tola, o Leonardo. Muito obrigado. Léo, você canta mais uma pra gente? Assim, Léo. Léo. Como você quiser. Claro. Perramava água na roupa e ficava molhadinho. Aquele jeito gostava um tapinha no corpo só pra me deixar doidinho. Ela balançava o corpo. E também meu coração. E também meu coração. Eu, a linda que ela sei, parecendo um corpo verde, que ela passava a mão. Ela pegurava o corpo. E alinhava o carolinho. Pra me deixar um suporco. Dava um tapinha no corpo só pra me deixar doidinho. Ela balançava o corpo. E também meu coração. Eu, a linda que ela sei, parecendo um corpo verde, que ela passava a mão. Eu, a linda que ela sei, parecendo um corpo verde, que ela passava a mão. Eu, a linda que ela sei, parecendo um corpo verde, que ela passava a mão.